Olá pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo aí como vocês estão. Tranquilidade, no vídeo de hoje vamos falar de jogos que não podemos falar mal, porque ou a galera ama de paixão esses jogos, que se você simplesmente falar mal deles por algum motivo ou falar simplesmente que não gosta, achar bem bosta o jogo, vai aparecer um bocado de pessoas te criticando, seja porque alguns jogos tem uma fanbase muito assídua, muito forte, e eu nem quero falar que a fanbase é chata nesse vídeo, tem fanbase de alguns jogos que realmente são chatas, mas em geral a galera que é fã é fã mesmo, então se você critica esses jogos, provavelmente você vai levar um pouco de pedrada. Então é basicamente isso aqui que nós iremos falar no vídeo de hoje, vamos falar aqui de jogos que simplesmente você não pode falar mal, muitos jogos você fala mal, a galera critica dependendo do jogo, mas esses jogos aqui provavelmente você vai ser massivamente atacado, em muitos casos. Então deixa eu começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, e chega mais comigo e vambora. O primeiro jogo que vem em mente pra mim é Skyrim. Skyrim é um RPG bem massivo, e ele conquistou o coração de muita gente, ele criou fã adeptos enormes, muita gente que nem sabia o que era a franquia Elder Scrolls, e começou a jogar pelo Skyrim, e virou fã basicamente do jogo. E hoje se você meio que criticar Skyrim, você provavelmente vai ver muita gente irritada com você. Embora Skyrim possa às vezes não ser um jogo pra todos, porque você vai ver, tipo, pessoas que não curtem muito o combate do jogo, que realmente o combate do jogo é meio problemático, ou que as pessoas que criticam bugs, ou até o jogo em si, né, você vai ver muita gente ali caindo em cima, porque Skyrim acabou se tornando um jogo mega ultra popular. Até pra galera que não é muito assíduo da RPG, já acabou jogando Skyrim e gostando. Eu particularmente, é um dos meus RPGs favoritos, talvez um dos jogos, um dos jogos que eu já joguei muito, que eu mais do tempo tenho horas jogadas, mas eu sei que a fanbase é bem ali forte com o jogo, pega muito no pé, né, então é um jogo que se você falar mal, por mais que ele tenha vários probleminhas que você possa de fato testar, a galera vai ficar bolada com você. Pode testar pra ver, posta num fórum aí. Cuphead. Cuphead chegou rápido e se popularizou mega rápido. E a fanbase enorme ao redor do jogo se formou, principalmente pelo seu estilo artístico, né, então, tipo, muita fanart na internet de Cuphead, até pegando as personagens ali mais femininas do jogo e colocando elas mais anzuais, apareceu a rodo, tipo, a fanbase começou a invadir isso aqui e adotar Cuphead como um, uau, que maravilha de jogo. E também é um daqueles jogos que você não pode criticar, você não pode falar mal, embora, tipo, do meu ponto de vista, não tenha muita coisa pra falar mal de Cuphead, eu acho um jogo excelente, eu gosto demais de Cuphead, mas, vira e mexe, você vê alguém criticando algum problema no jogo, seja até a dificuldade, que é algo bem elevado, e teve bastante gente que ficou tiltada com essa dificuldade, você vai ver alguém ali te rebatendo e ficando seriamente com raiva. Até porque é um jogo difícil, mas ele é um jogo muito bom, muito bem feito, muito bem ali querido pelos desenvolvedores, né, foi feito com bastante carinho, e os fãs pegaram isso aqui e, né, abraçaram também de uma forma absurda. Então, não vai falar mal de Cuphead, que é um jogo muito bom também, e a fanbase é enorme disso aqui. O jogo que eu ouço falar muito mal da fanbase, com certeza, é Undertale. Eu não conheço, eu não faço parte da fanbase de Undertale, pra poder falar se a fanbase realmente é chata, ou se isso meio que virou, sei lá, algum meme na internet, que a galera protege tanto o Undertale. Eu não sei, mas eu sei que, dependendo, você aí vai ser odiado por muita gente. Undertale é um jogo legal, ele é um jogo com uma pegada muito boa, ele tem umas paradas bem diferentes, tem um humor bom de ser consumido, tem várias rotas, né, que você passa, os personagens, que é uma das coisas mais amadas ali pelos fãs. Por exemplo, se você, tipo, é um cara que não acha Undertale muita coisa, grande coisa assim, ou não curte muito os gráficos de Undertale, talvez, sim, você vai encontrar fãs aí, querendo, talvez, o seu pescoço, querendo te dar um golpe de vacada, fazer você cair acidentalmente 35 vezes numa faca. Vai ter isso, vai acontecer. A fanbase de Undertale é simplesmente absurda de grande, e eles gostam desse jogo, eles consomem tudo que tem desse jogo, seja jogo alternativo feito pelos fãs, seja histórias inventadas, a galera, tipo, abraçou esse jogo de uma forma absurda. É bem da hora ver isso, por um lado, por outro, né, tem os mais fanáticos aí, que acabam ficando tiltadaço aí, com qualquer coisa que você fale mal dessa obra aí, que é Undertale. Eu, particularmente, gosto também bastante de Undertale, né, um jogo que não tem poucas críticas, ainda mais, que é um jogo que, pelo orçamento que foi feito, ele é muito bom. Então, ainda assim, né, é aquele jogo que você não pode falar mal. Devil May Cry, com exceção, talvez, do reboot, com o dente de cabelo preto, que os fãs ficaram bolados, talvez esse você possa falar mal. Mas, em geral, os outros Devil May Cry, não tanto. Até o Devil May Cry 2, que é considerado o pior, eu vejo muita gente defendendo, com unhas e dentes, esse jogo, como se fosse muito bom, ou pelo menos um jogo bom, sendo que ele não é tão bom assim. E os fãs de Devil May Cry, realmente, são também, bem assidos. E, se você reclamar, por exemplo, de linearidade, que foi uma coisa que, realmente, me incomodou, no último Devil May Cry, você vai sofrer um pouquinho, talvez. Talvez sofra. Por mais que o jogo, seja, meio que linear, né, na sua grande maioria, é, eu não vejo problema, dos caras, deixar um jogo, um pouco mais, menos corredosão, né, que seria, e um pouco mais amplo, talvez, como não vi isso no 5, tá, embora tenha gostado também. Ainda assim, a galera, é muito fã do jogo. Então, dependendo da quantidade, de críticas que você tiver, com o Devil May Cry, ou do jogo em si, né, da jogabilidade, mapa, essas coisas, também é um jogo, que, a galera não vai curtir, ver você falando mal dele, com certeza. Dark Souls, bem, eu preciso falar de Dark Souls, porque eu sou um cara, que tô ali, bem ativo na comunidade de Souls, então, eu conheço bem a fanbase do jogo, embora tenha muita gente, ali, tranquilasse, de boa, tem muita gente, que, pô cara, tipo, qualquer coisa, que você fale de Dark Souls, os caras vão querer te atacar, às vezes não vão querer, nem entender muito, o seu lado, isso é meio louco, tá ligado? Então, tipo, sei lá, você critica, às vezes, uma coisa boba em Dark Souls, vai ter gente lá, vai ter gente lá, defendendo, ou se você simplesmente fala que, sei lá, você tá sofrendo numa parte, você acha uma parte do jogo meio ruim, ou um chefe meio apelão, vai ter gente falando, ah, você é ruim, get good, melhor aí, pra pra pipas, então, você vai ser ali, bastante atacado, se você falar mal, às vezes, é algum aspecto de Dark Souls, eu sei que nem todo mundo é assim, eu já fui meio assim, inclusive, eu confesso, hoje eu sou bem diferente, no quesito disso, mas, de fato, sim, a comunidade de Souls é uma que, sofre do que eu chamo de síndrome de Miyazaki, nada chega aos pés de Dark Souls, e, a única coisa que pode chegar aos pés de Dark Souls, é um novo Dark Souls, ou um outro jogo da From Software, e, sim, tipo, isso acontece até com jogos, jogos que são estilo Souls, a galera critica, ou fala que não é estilo Souls, mesmo sendo bem parecida, né, e que não é a mesma coisa, é ruim, porque, tá, pra, acontece muito isso, a fanbase de Dark Souls, realmente, é assim, eu já fui meio assim, eu ainda tenho um pouquinho da minha síndrome de Miyazaki, né, que parece que nenhum jogo que tenta ali, ser um estilo Souls, não chega aos pés de Dark Souls, então, isso acontece bastante, é uma fanbase, bem fanática, aí, pelo jogo, também, então, você não pode falar, muito mal, de alguns aspectos do jogo, e, vamos, talvez, o cutuque na ferida, não sei, The Witcher 3, The Witcher 3, é um jogaço, um dos melhores RPGs, aí, dessa geração, sem dúvidas, mas, né, esse jogo, ele informou, tipo, fãs enormes, e, tipo, é muito fã que defende The Witcher 3, nem sequer jogou 2 em 1, e ama demais The Witcher, e, é um jogo pra ser amado, com certeza, ele tem muitos ali, pontos positivos, é um jogo, maravilhoso, mas, né, é aquilo, o jogo é muito bom, muito maravilhoso, então, se você não gostar dele, criticar até certos, aspectos, como o combate, que eu vi muita gente criticar, a galera não vai gostar, a galera vai ficar bolada com você, porque The Witcher é uma obra-prima, muitos ali chegam e falam, meu Deus, o melhor jogo de todos os tempos, o melhor RPG de todos os tempos, e, bem, eu não concordo com isso, eu não acho que é o melhor RPG de todos os tempos, nem o melhor jogo de todos os tempos, 1, 2, sim, o melhor, não, eu acho que não, pra mim não, no meu ponto de vista não, e muita gente que jogou The Witcher 3, as vezes acha isso, e as vezes, tem gente que se você acha que, se você não concorda com isso, ele acaba te falando, ai, você não gosta do jogo, ou tenta te criticar por causa disso, o que é bem louco, mas, sim, também é um jogo que, você não pode falar muito mal, que você vai ter muita gente, ali no seu pé, até porque, também é um daqueles jogos que, cara, não tem muito o que falar mal de The Witcher, é tipo, a única meio ressalva que é um ponto meio fraco do jogo, é o combate, que não é algo tão, ó, meu Deus, mas também não é um negócio ruim, sabe, então, é um jogo muito, muito excelente, tá ligado, então, meio que você vai muito contra a maré, quando tu fala que não gosta de The Witcher 3, e, as vezes, você nem dá um motivo plausível, você realmente vai ter, um bando de pessoas te olhando ali, com o olho meio torto, falando, o que que esse cara tá falando, esse cara tá meio doido, como assim o cara não gosta de The Witcher 3, tá ligado, isso acontece muito, acontece muito, The Witcher 3, como se tornou tão massivamente popular, aí tem esse efeito ainda, maior ainda, né, é louco, é louco, eu queria dizer, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, e se vocês quiserem deixar, aí, nos comentários, um jogo que, você acha que, você não pode falar mal, que todo mundo vai odiar, sinta-se à vontade, eu sei que existem vários jogos, aí, maiores que isso, que muita gente também odeia, se você vir, é falar o mal, ou falar qualquer coisinha boba do jogo, eu sei que vai ter bastante gente atacando, deixa aqui nos comentários, um jogo aí, que você acha que é assim, beleza? E, é nóis, até o próximo vídeo, beijo no popô, e fui!